Hoje eu vou mostrar pra vocês uma parada bem legal da Liverpool Que é o tamborim de hi-hat simples e o duplo Vamos ver a diferença deles e pra que que serve, certo? Você basicamente abrir a borboleta aqui e colocar no seu hi-hat Seja assim ou assim, vai depender do design que você acha mais interessante Eu gosto assim porque eu acho bonito, certo? E aí ele vai te dar um efeito bem legal no seu chimbal Dá esse molho, olha como que ele fica sem aqui, ó Chimbal sem E com ele, ó A gente tem esse modelo e tem um modelo duplo aqui Que aí ele vai dar ainda mais esse som aqui das platinelas, né? Ó Então pra quem toca conduzindo bastante Certo? Ou pra quem quer fazer o... Dá pra você somar, ó E aí eu vou te dar uma dica aqui Só que esse aqui é no mococo É o seguinte De você colocar ele em cima da sua caixa pra te dar um efeito E aí você dá um jeito de prender Isso aqui é a parte do uso Mas eu acho bem legal, ó Quando você quer uma caixa daquela mais gruvada, mais sequinha, ó Tamborim de hi-hat duplo e simples Dá pra você fazer bastante coisa Enfim O céu é o limite pra criatividade Ó, ó, ó O que que vem na minha cabeça agora, ó Você tem várias possibilidades E é bem legal Esse daqui você encontra nas melhores lojas Da Liverpool, certo? A Liverpool tá nas melhores lojas Então vai lá Fala Cara, eu quero tamborim de hi-hat Maravilhoso desse aqui Pra me usar na minha lateral Pra me dar um molho É isso Liverpool na cabeça Tinha poucas ideias 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 Legenda Adriana Zanotto